É, eu acho que o amor, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, o amor é uma decisão. Certo, bom. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão, mais uma frase que vai... É igual aquela pergunta lá, é... Quem ama, trai? Eita, seu... Eu mudei aqui, eu tô entrevistando agora. Não, você quer me entrevistar? Não, o que é isso? Não, na sua opinião. Sua opinião. Olha, eu não, eu acredito que não. Você acredita que quem ama não trai? Não trai. Eu já acredito que pode trair. Eita, polêmica. Polêmica, coloca polêmica. Atenção da câmera. Não, ó. Não. Ó, ó, meu diretor, ele vai ter que se explicar bem agora. Não, atenção. Vem aqui, dá um soquinho, vem aqui. Não, vem aqui. Ele vai ter, ele vai ter que se explicar agora, porque olha só. Cisne acredita que quem ama, trai. Mas, calma. Vamos entender por quê. Vamos entender por quê. Quando você fazia os cortezinhos pra jogar no YouTube, já tem um tema. Já tem um tema. O Cisne Almeida falou que quem ama, trai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O título, ó, ó, diretor, o título dessa edição, perfeito. Eu vou colocar bem o rosto do Cisne, bem sério assim, e falando quem ama. Ele disse... Ele disse que quem ama, trai. Ele disse que quem ama, trai. Mas eu vou explicar. Vamos lá. Bem rápido. Por quê? Porque fidelidade não tem a ver com sentimento. Tem a ver com caráter. Ah, boa. Fidelidade não tem a ver com sentimento. Não, legal. Tem a ver com caráter. Por exemplo, tem pessoas que não amam alguém, mas não traem. Por quê? Porque é uma pessoa de caráter. Uau! Tem pessoas que amam e traem. Por quê? Porque tem o caráter deformado. Meu Deus do céu. Não, bacana. Então você precisa, além de amar, ter caráter. Ter caráter. Porque fidelidade tem a ver com caráter, não com sentimento. Senhoras e senhores... Ele não merece papas. É tocante inteiro. Oxi. Isso é interessante, porque a traição, ela tem... É o que você falou, tem muito mais a ver com caráter do que com sentimento. Até porque, no momento da traição, o que mais está em jogo é a questão da flor da pele, né? Então isso faz acabando você... Você esquece meio que do sentimento. E é legal o que você falou. Agora, se eu tenho caráter, eu não traio, não é porque eu amo ou não. É porque eu tenho caráter. Cara, isso é muito legal e é uma matéria muito boa. Ela pensou que eu ia me enrolar, né? Não, não, vem, pai. Não, não, pai. Pai. Não, não, valeu. Essa valeu. Essa valeu. Boa, boa. Pera, pera. Uma pergunta. Você tem caráter? Uau! Você tem. Boa. Ó, você já sabe. Agora... Ele tem, sim. É. Tem que perguntar para os cônjuges de vocês. Você me ama? Amo. Você tem caráter? É. Agora, nós temos aqui um novo critério para relacionamento. Não é só amar. Tem que ter caráter. Você precisa descobrir se o seu parceiro ou sua parceira tem caráter. Não basta só amar. E isso é legal. Amor, até porque a Bíblia diz que o amor tem a ver com o sentimento. Coração, né? E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não é? Você não pode se confiar somente no amor. O amor não, infelizmente, gente. O amor não é tudo. É uma boa parte, mas não é tudo.